Olá, pessoas! Bem-vindos a mais uma aula Português de 5 minutos com a professora Rosi. Agora, vamos terminar a nossa aula sobre crase, falando sobre o item 11, que é o caso a moda de crase vai vencer. E aqui também eu vou acrescentar os casos de crase que são usadas quando a gente quiser. A gente pode usar se quiser ou não, tudo bem? Então, vamos lá. O que significa essa questão a moda de? Gente, a moda de é uma expressão que significa que a pessoa está fazendo algo do mesmo jeito que outra. Logo, isso daqui é uma locução adverbial de modo. Veja bem, pelo fato de ser uma locução adverbial de modo, né? E a palavra moda ser feminina, nós já vamos ter uma crase aqui. Só que o que acontece? No caso, vou colocar aqui uma oração. Ele escreveu a moda de Machado de Assis, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que o rapaz goste muito de Machado de Assis, goste demais dele, e começou a escrever da mesma forma que o autor. Então, ele pode escrever do mesmo jeito dele, ou seja, a moda de. Só que a moda de não é muito utilizada, a gente não ouve assim com tanta frequência ultimamente. O que a gente ouve mais é algo assim. Ele escreveu a Machado de Assis, tá? Ou seja, entre o A e o Machado, o termo moda de ficou oculto. Mas a crase permanece justamente porque moda de está oculto. Por isso que a gente também, há pessoas que falam que esse é o único caso em que perante um substantivo masculino, aceita-se crase. Porque aqui é um substantivo masculino. Por que da crase? Para nunca se esquecer. Porque a moda de está implícito. Também tem um outro exemplo com o Alá. Então, ele fez algo Alá Machado. Pronto. Alá Machado. Aí é um termo mais francesado. Mas esse Alá nada mais é que a preposição A e um artigo feminino. No caso, Lá. O que aconteceu com o português? O português já teve essa mesma forma escrita. Só que nós derrubamos o L. E tivemos só o artigo feminino A. E daí nasce a nossa crase. Ou seja, quando vocês tiverem o Alá ou a moda de, lembre-se que nós vamos ter sim a crase. E é por isso que nos menus, ou menu de restaurante, nós sempre vamos ter crases na frente das palavras. Sejam elas masculinas ou femininas. Porque o A moda de sempre vai estar implícito. O outro caso que eu falei para vocês, que a gente usa a crase quando nós quisermos, é perante o substantivo feminino próprio ou perante pronomes possessivos. Por quê? Olha só. Eu vou usar até um outro caso para mostrar para vocês, para facilitar. Vamos dizer que ele deu para Maria um livro. Ou ele deu para a Maria um livro. Está vendo? Ambas as formas são aceitas. Da mesma forma, o será para o uso da crase. Eu vou poder usar só uma preposição, substituindo o para pelo A. Está vendo? E aí, nesse caso, fica sem crase. Ou eu vou usar o para, juntar com A, só que esse para, vou substituir pela preposição. E aí, eu coloco o crase. Então, aqui é opcional. Eu posso tanto colocar a crase, desculpa, a crase aqui, como não. E da mesma forma, será para o pronome possessivo. Olha lá. Minha mãe. Mesmo caso. Então, ele deu para minha mãe um livro. Ou ele deu para a minha mãe um livro. Da mesma forma que eu aceito para aqui, eu vou aceitar somente a preposição A aqui. Da mesma forma que eu aceito para aqui, eu vou aceitar a preposição também. Só que se eu aceitar o artigo feminino, vai ter a fusão. Então, novamente, outro caso opcional. Eu posso usar a crase ou não perante pronomes possessivos. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado. E crase encerra-se aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho